Está comigo na verdade Me sinto mal só de pensar que está com outro Será que um dia vou ver a felicidade De falar sobre esse amor Que nasce da beleza do sonho aqui no Facebook Mouse, mouse, mouse Mouse, mouse, mouse Seus que até o céu mais lindos que o céu Sua boca deve ter gosto de mel Pois em seu dentro de mim é a paixão E você quem sabe Eu me amava no teu jeito de mulher Seu exemplo a hora que você quiser E assim te vou me vendo da ilusão Mouse, mouse, mouse Como você Mouse, mouse, mouse Me sinto mal só de pensar que está com outro Será que um dia vou ver a felicidade De falar sobre esse amor Que nasce da beleza do sonho aqui no Facebook Mouse, mouse, mouse Mouse, mouse, mouse Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Muito bem